E eu estou na Serra da Mantiqueira, em Campo Jordão, na espinaça e chocolate. E aqui o Natal é encantado, não é, Fri? Super encantado, né, Cid? Aqui a gente tá com muitas opções aqui pro Natal. Tanto os nossos chocotones, como as nossas caixinhas de Natal. Além dos licores... Licor, geleias, temos nossos antepassos, também tá uma delícia. Então venha pra Campo Jordão e não deixe de passar em uma das lojas da espinaça e chocolate. Onde o cacau vira arte.